O perfil está de volta conversando hoje com a bailarina Ana Botafogo. Ana, no bloco anterior você falou sobre essa parceria no palco com o seu primeiro marido e que depois virou um casamento, que na verdade, infelizmente, foi um casamento muito curto, né, de dois anos apenas, infelizmente, ele veio a falecer. E eu queria que você contasse um pouco dessa história de amor e de como foi essa situação, em que momento da sua vida profissional você estava, né, quando ele faleceu e de que maneira isso impactou na sua vida? Bom, na realidade, foi uma alegria enorme ter tido esse encontro com o Graham aqui no Brasil, e ele dançou durante dois anos, eu acho, dois anos e meio aqui com o Teatro Municipal, até que ele se afastou, mas nesse momento a gente já estava envolvido, então acabou culminando no nosso casamento. Então, foi realmente, a gente uniu a arte, a nossa paixão, e a paixão pela arte e a paixão de nós dois. Então, foi um momento muito bom, era um momento ainda início da minha carreira, porque eu conheci o Graham, eu acho que eu tinha um ano e meio só de Teatro Municipal, ou um ano de Teatro Municipal quando ele chegou no Brasil, e depois, quando nos casamos, eu ainda tinha, sei lá, cinco anos só de Teatro Municipal, ainda era no iniciozinho da carreira, mas Graham, por ter sido bailarino, por ter dançado em grandes companhias, porque era um primeiro bailarino do Scottish Ballet, antes dele vir para cá. Então, ele tinha muita experiência, sobretudo de companhias que funcionavam muito bem, então ele pôde me ajudar muito, não só nas histórias que ele me contava, no que ele compartilhava comigo, como ele pôde me ajudar muito na minha carreira também, na condução da minha carreira, que naquele momento estava começando a desabrochar, a ganhar outras, abrir fronteiras, né? Eu comecei então a sair de Teatro Municipal, a começar a aceitar os meus convites internacionais, sair como primeira bailarina, então tudo isso eu acho que a mentoria do Graham foi muito importante para mim, e claro, muito importante num momento também de satisfação pessoal, de mudança de vida, eu acho que também de me dar mais confiança enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto mulher. Então, eu acho que essa foi a grande importância do Graham, era uma pessoa comprometidíssima, comprometida com o seu trabalho, com a dignidade do seu trabalho, e eu tive a oportunidade de conhecer, claro, de conviver menos, mas com a sua família na Inglaterra, e que também deixou esse contato de amizade, eu durante muitos anos tive contato, visitei muitas vezes os pais dele na Inglaterra, e agora já faleceram, mas foi um outro caminho que se abriu. Então, foi muito importante, e claro, que a perda de uma jovem bailarina, jovem noiva, né? Jovem casada, e eu só tinha dois anos de casada, tinha acabado de comemorar dois anos de casada uma semana antes, quando ele teve um acidente, e então foi uma morte que também me impactou muito, porque a gente nunca está preparada, aliás, eu acho que a gente não está preparada nunca, nem quando é mais velha mesmo, né? Mas ali eu acho que eu era muito jovem, não havia hora nenhuma, podia passar pela minha cabeça de, enfim, ficar viúva, então foi um momento muito difícil, sim, para mim, pessoalmente, claro que a dança me ajudou, a forma como foi o acidente, como foi que foi tão inusitado, também foi muito difícil para todo mundo digerir isso, mas a dança me acolheu, eu fiquei um tempo afastada, até conseguir realmente retomar, e claro que isso deixa marcas, isso faz, eu acho que cada um, cada um reage de uma maneira, eu acho que isso me deixou marcas, mas marcas de força, marcas de saber a importância do seguir em frente, e certamente muitas histórias maravilhosas, tinha uma época que as pessoas diziam, ah, não fala do Grammy, não vamos falar, mas eu adoro falar, porque eu só tive momentos maravilhosos, tive dois anos de casamento lindos, maravilhosos também, e tenho muitas histórias para contar, então, sempre é uma alegria recordar, sempre é muito bom, sem nostalgia, sem viver no passado, mas eu claro que as minhas histórias fazem parte da minha vida. E você, acaba sendo uma curiosidade na sua história, uma curiosidade difícil, mas de alguma maneira, a gente pode também associar com a questão do balé e da dança, você ficou viúva uma segunda vez, de um casamento já mais longo, e tudo mais, e aí a pergunta que eu te faço é, a dança, o balé, foi importante, nesses dois momentos, para ajudar a se reerguer? Foi, a dança foi super importante, porque, primeiro, a dança exigia de mim e do meu querer, para eu dançar, para eu estar em forma, para eu me exercitar, eu precisava querer, e claro que nesses momentos de perda, a gente fica muito fragilizado, muito querendo só se esconder de todo mundo, embaixo da coberta, aquela coisa, mas, infelizmente, o artista bailarino não pode ter esse luxo, então, eu precisava me exercitar, se eu quisesse continuar com a minha profissão, que era o que eu sabia fazer, e que era o que os dois, tanto o Graham quanto o Fabiano, adoravam que eu fizesse, sempre foram super estimuladores da minha profissão, então, a dança me ajudou, porque eu precisei continuar, precisei me exercitar, então, eram momentos dolorosos, porque a dança, a música, me emocionava muito, então, quando eu voltava às aulas, aos ensaios, eu ficava muito emocionada, às vezes, durante as aulas, mas, quando eu estava em aulas coletivas, junto com o Corpo de Baile, eu também, isso me fortalecia, a que eu não me fragilizasse, para que as pessoas não ficassem incomodadas, com a minha tristeza, então, tudo isso foi me levando, a passar por esses momentos, até a gente conseguir estar um pouco mais forte, mas, uma coisa curiosa também, que os dois eu conheci dentro do Teatro Municipal, o Graham, porque veio como convidado, e o Fabiano, porque trabalhava na Secretaria de Cultura, e foi ele um dos responsáveis por fazer a Fundação Teatro Municipal, ele veio para ajudar nesse momento, e foi lá nos bastidores do Teatro Municipal, que eu acabei conhecendo o Fabiano também, então, os dois eu acabei, o próprio Teatro Municipal, me fez conhecer os meus dois maridos, uma curiosidade para vocês. E você dançou os grandes balés, os clássicos mais conhecidos, Lago dos Cisnes, Don Quixote, Copélia, Gisele, tantos outros, você diria que ficou faltando alguma obra que você gostaria de ter dançado e não dançou? Olha, sabe que sempre tem alguma coisa que a gente gostaria de ter feito e não fez, né? Eu acho que eu fiz grandes clássicos, que eu fui muito feliz e me encontrei, em muitos deles me encontrei muito, outros um pouco menos, mas que me deu muito prazer de dançar, porque sempre a preparação é um desafio. Mas tem balés, tem alguns balés até, do próprio repertório lá, inglês, como Manon, por exemplo, que era um balé lindo, que tem uma coreografia fantástica, que eu gostaria de ter feito, mas nunca tivemos aqui no Teatro Municipal. Eu dancei grandes balés da nossa diva maravilhosa, Márcia Eide, que criou personagens como Romeo e Julieta, Negera Domada e a personagem principal do balé, Oneg, foram coreografias criadas pra ela e que viraram sucessos e clássicos no mundo, e que eu tive a oportunidade, esses três, de dançar. Mas, por exemplo, ela dançou um que teria sido lindo, um balé forte, que eu também nunca tive a oportunidade de dançar, que foi um bonde chamado Desejo, que eu a vi dançando brilhantemente aqui também no Brasil. Então, sempre tem algum... Agora, eu também tive o prazer de ter muitos coreógrafos criando balés pra mim, não só balés maiores, mas balés... É padê deus, solos, especialmente pra tantas galas que eu dancei por esse mundo afora e aqui pelo Brasil também. Criei alguns espetáculos só meus. Isso, claro, que é uma alegria sem fim pra uma artista receber isso de um coreoga. E tem algum desses personagens que você interpretou com quem você se identifique mais, que você tenha gostado mais, assim que seja o seu predileto? É, olha, o personagem que eu digo que sempre ganhou meu predileto, que eu dancei muito, um dos personagens que eu mais dancei na minha vida e que me levou pra alguns convites internacionais importantes também, fora convites aqui no Brasil, é o balé Gisele. Eu adoro Gisele, gosto de falar de Gisele. Agora, um personagem que eu amei, que dancei já mais tarde na minha carreira e foi a minha despedida dos palcos, dos grandes classes, foi um desses balés que a Marcia Ivey criou, que foi o balé Onyegin, onde eu fazia a personagem Tatiana, porque ali eu interpretava uma mulher de carne e osso falando sobre um amor impossível. E é uma história linda do poeta Russo Pushkin, quem quiser e tiver a oportunidade, vale a pena ler, porque é deslumbrante, é de arrepiar e o balé é de arrepiar. Então, esse foi um balé que eu me encontrei muito. Se eu pudesse, teria dançado muito mais vezes na minha vida e foi o meu balé de despedida. E isso foi em 2012, né? O seu último balé, a última vez que você... Esse foi o último grande balé que eu dancei no Teatro Municipal, porque depois de 2012 eu dancei um pouquinho, mas aí eu dançava as coreografias criadas para mim em muitas galas. Eu dancei até 2015, 2016, eu ainda tive alguns espetáculos, mas grandes clássicos e no Teatro Municipal, esse foi meu encerramento, em 2012. E aí você falou sobre a sua versatilidade de poder atuar de várias formas, com interpretações tão diferentes. Chegou a desfilar na sapucaí, na ponta do pé, na sapatilha de ponta, que ficou marcado. Um clássico, né? Todo mundo aplaudiu isso. E hoje, na verdade, não dançando mais, você tem um outro viés na sua vida profissional, que é também o viés da empresária, da produtora, de espetáculos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, agora eu estou do outro lado, estou nos bastidores. Bom, não só eu agora, uma coisa que eu nem imaginava que eu abriria, eu tenho uma escola de dança, chama Ambar mais Ana Botafogo, que é uma escola, é uma parceria com uma escola existente de Macaé, e hoje nós temos uma sede em Niterói. Depois tenho também a Ana Botafogo Maison, que fala sobre só artigos de dança para dança, né? E lá a gente tem um... eu fiz um ambiente muito gostoso para que as pessoas possam ir, as jovens bailarinas vão lá fotografar. E aí eu tenho todo esse outro lado de fui diretora do Balé do Teatro Municipal e de criar espetáculos agora através da minha empresa e de levar jovens bailarinos para espetáculos, eu faço workshops, eu dou palestra para estimular não só os jovens bailarinos, mas todos em geral para falar de dança, porque você sabe, você está vendo como eu gosto de falar de dança e dessa dança que me deu tanto prazer ao longo de tantos anos e que agora a gente está precisando também retomar uma vez pós-pandemia, porque a dança e o artista bailarino sofreu muito durante a pandemia de ter que ficar dentro de casa num cantinho se exercitando, foram bravos os que conseguiram passar por isso, mas infelizmente acho que muitos bailarinos ficaram no meio do caminho porque foi um momento muito árduo e o bailarino não pode só manter a sua musculatura, ele precisa de um piso adequado, ele precisa de espaço para correr, para saltar, para voar, para rodar, então o bailarino precisa muito mais do que só fazer exercício e lembrar que a arte do balé é arte, então é a junção dessa parte física com a interpretação, e também a dança é a arte do encontro, do estar junto, de mais pessoas, a bailarina e o bailarino, do abraço, do toque, então nós sofremos muito nessa pandemia, então a gente precisa, então agora essa é a minha missão, continuar estimulando e dando força para todos que passaram, conseguiram passar bravamente por essa pandemia e que a gente ainda vai ter muitas alegrias através da dança. E Ana, eu disse aqui na abertura do programa sobre também a dificuldade que algumas pessoas têm de acesso à dança, de de repente não conseguir pagar uma escola de balé, uma academia bacana para fazer a sua formação, a gente tem alguns projetos sociais muito importantes, a gente tem até a Maria Olené do próprio Teatro Municipal, mas como você vê a questão das meninas e meninos de mais baixa renda que tem de repente esse sonho de ingressar nessa carreira, o que pode ser feito para ajudar essas crianças? Aqui no Rio de Janeiro nós temos, como você falou, a escola Maria Olené que é ligada ao Tchau Municipal, que é uma escola profissionalizante e que vai levar esse bailarino até o profissionalismo e até certamente o corpo de baile do teatro. Mas existem realmente muitos institutos, muitas ONGs que ajudam a essas pessoas de baixa renda para que eles tenham contato. O que tem, eu vi muito de perto um trabalho maravilhoso da Dançando para Não Dançar, foi, eu trabalhei, dancei com eles desde o comecinho, hoje em dia muitos bailarinos profissionais se formaram com o Dançando para Não Dançar e muitas vezes o Dançando prepara para entrar numa escola profissional, encontra esses pequenos talentos e depois direciona e eles têm um trabalho e é assim que eu acho que tem que ser, meninas e meninas tem que procurar essas escolas que dão possibilidades e hoje em dia nós temos muitas, claro que tem que procurar o bom professor, o bom direcionamento e se eles tiverem condições eles vão chegar até o profissionalismo aí sendo direcionada por uma escola que sempre é boa, uma escola que é ligada a um teatro porque é a escola que vai direcionar até o profissionalismo. Ana, para a gente encerrar porque a gente agora está com o programa já no finalzinho, uma curiosidade, você dizia que um dos seus sonhos era esquiar e que você não esquiava para não se lesionar porque é um perigo para a bailarina, você já conseguiu realizar esse sonho? Você acredita que não, Natália? Olha, outro dia me falaram, me perguntaram isso mesmo, agora eu falei, gente, eu preciso realizar esse sonho. Eu dizia, o dia que eu não precisar dos meus pés, é porque como eu parei de dançar os grandes claros e fiquei dançando um pouquinho, eu ainda não podia arriscar as minhas pernas, mas eu acho que agora está no momento de eu ir tentar. Quando essa pandemia acabar e quando puder viajar, vou sim tentar esquiar, que deve ser uma sensação maravilhosa e se Deus quiser, eu não vou me machucar, também não, mas agora sim, mais essa questão de me machucar, uma vez que eu defendo, eu dependia tanto das minhas pernas e dos meus pés, mas esse ainda estou devendo realizar esse sonho. Estou me devendo, me devendo. É verdade. Muito obrigada pela sua participação, foi um prazer poder gravar o perfil com você aqui, sempre mais sucesso na sua vida. Muito obrigada, adorei também e um beijo grande, espero que em breve o Teatro Municipal esteja aberto para que todos possam ir lá ver nossas grandes produções. Um beijo grande para todos e para você em especial, Natália. Um beijo, Ana, muito obrigada. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerge.rj.gov.br. O perfil fica por aqui. Até a próxima. TV Alerje, o canal do povo. e até a próxima. Obrigado.